Loqueta Music Os melhores lançamentos E hoje eu tô fervendo Que ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com barca O Enip é Baile de favela Que a Marconi é Baile de favela Que a São Rafael é Baile de favela E os menor preparado Pra fudem, pra fudem, pra fudem Catiota, 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 catiota dela Pra fudem, pra fudem, pra fudem Catiota dela Pra fudem, pra fudem, pra fudem Catiota dela Oh, ela veio quente E ela tá pegando fogo E eu tô fervendo E eu tô com meu peru nervoso A pressão tá rolando Melhor baile de favela Ela desafiou Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Que ela veio quente E hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com barca Pra fudem, pra fudem, pra fudem Catiota, 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 catiota dela Pra fudem, 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 pra